Olá jovens, aqui quem fala com vocês é o Zezinho e sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal TVAV No vídeo de hoje, trazendo aqui pra vocês mais um game naquela proposta de jogos mobile Onde eu vejo a propaganda do game aí nas redes sociais Uma propaganda que me chama a atenção e aí eu baixo o joguinho no emulador aqui e trago pra vocês Game de hoje, Ball Blast Provavelmente alguém já viu a propaganda desse jogo aqui no Instagram Pelo menos eu sempre vejo constantemente propagandas desse jogo Que eu consegui achar uma versão aqui compatível com o emulador e trazer pra vocês Beleza? Mas antes de iniciar aqui né, como já é de costume Gostaria de pedir pra vocês que deixassem sugestões de games que vocês gostariam de ver aqui no canal Ou um game que eu já trouxe, ou um game que eu não trouxe ainda pro canal que vocês gostariam de ver Deixa o nome dele aí nos comentários, que se eu conseguir trazer como conteúdo eu vou marcar com aquele coraçãozinho do YouTube E vocês vão ter ciência de que em breve o game vai vir para o canal, beleza? Agradeço a todos que colaborarem aí na ajuda E vamos lá, Ball Blast Tô aqui com o meu incrível emulador Vamos ver aqui qual é que é, tá dizendo pra deslizar Aí é Com som alto Peraí que tá com som muito alto Aí ó, vamos lá Então cada pedrinha tem um número que o número corresponde ao tanto de tiro que ele tem que tomar pra ser destruído, é isso? É, acho que sim, tá tudo um Ai Eu consigo dar upgrade? Beleza, ganhei moedinhas É o que tem aqui? Velocidade do tiro Só consigo upar isso Abri o outro aqui Potência do tiro Moedas Ganhos offline Mas eu quero velocidade do tiro Ou dano do tiro Eita porra Aí que nem eu morri Porque a pedra bateu em mim Vou dar um remake Agora não Ah, não vi o propaganda Aí vai aumentando o número Dez Ah, eu posso ver que tem algumas fileiras que vai dois tiros Presta atenção Novo? O que que eu abri novo? Eita, veio alguma Com uma interrogação Ah, peguei Dinheiros Não mostra quantos tiros eu tenho que dar ali Aí vida extra Provavelmente eu vou ver realmente um vídeo Mas eu não quero Nossa, não Se for assim não dá pra jogar não, jovens Tem que testar É porque aqui no emulador eu não consigo testar Se tiver sem internet Se ele vai ficar fazendo isso Tem que dar propaganda Porque as vezes se você tentar jogar e desligar a internet Ele não faz propaganda Eita, vinte e pouco Ah, eu dei uma cabeçada na Na pedra Não, é assim Assim é bem chato de jogar Bem chato mesmo Aí aparece a opção de eu pular o nível Vida extra Aí eu vejo um vídeo Cara, o jogo não é chato Mas o foda é as propagandas É muita propaganda, velho Olha, tem chefes Nossa, mas o chefe foi, né? O que que é esses cristalzinhos? Ah, legal É, jovens Na moral Eu tava me deixando nervoso Essa quantidade de propaganda, velho Tipo, tudo que eu faço é uma propaganda Não A proposta do jogo é um jogo bem legal Mas jogar assim não dá, velho Não dá Não dá, não dá É muito chato Você pode ver que o joguinho em si Não é tipo Ah, nossa Que Que chato É jogável É bastante jogável Mas pra ficar assim nessa de Nossa Tudo que você faz é uma propaganda, velho Ô, caralho Ó, propaganda Puta merda Beleza Beleza então, jovens Pro vídeo de hoje Ficamos aqui com o Ball Blast É um game que Se fosse só o game Seria bem interessante Seria um passatempo bem legal Se bem que eu não vi Se tem como tirar essas propagandas Porque realmente Tudo que você faz Vem uma propaganda Você passa de fase Vem propaganda Você morre Vem propaganda Você faz upgrade No carrinho Vem propaganda Puta Isso daí me enche o saco Isso daí me tira do sério Se fosse só o joguinho aqui Eu ia ficar jogando E ir embora Mas eu não aguento mais De tanta propaganda Então Acredito que é questão De pesquisar Pra ver se tem outra versão Desse game Com uma quantidade menor De propagandas Ou até sem propagandas Ou pesquisar uma maneira Que tire as propagandas É O jogo se torna bem legal Beleza O que vocês acharam aí De Ball Blast Tirando as partes Da propaganda Que eu não acredito Que exista alguém Que fala Não, as propagandas São legais Eu gosto bastante Beleza então, jovens Pro vídeo de hoje é isso Se vocês gostaram do vídeo Já deixa o like Se vocês não foram inscritos No canal TV AV Por favor se inscreva É de grátis Não paga nada E você me ajuda muito É só clicar no botãozinho De inscrever-se aí embaixo Se tiver alguma sugestão De game Que você gostaria De ver aqui no canal Deixe aí nos comentários Que se for uma sugestão Que eu consiga trazer pro canal Eu vou marcar Com aquele coraçãozinho Do YouTube Beleza Eu agradeço então A todos que assistiram O vídeo até aqui Muito obrigado por tudo Muito obrigado por todos E até o próximo vídeo Jovens Valeu